DINALIA Produções e Eventos apresenta nos dias 5 e 6 de dezembro no Centro de Convenções da Talatona Primeira edição do Andal Internacional Fashion Show com estilistas de Angola, África do Sul, Estados Unidos, Moçambique, Guiné-Bissau, França, Senegal, Nigéria e Inglaterra Vem assistir aos desfiles com roupas distintas e com o melhor que se faz em África, Europa e Estados Unidos de América Show com Tatiana Durão e uma voz internacional Ingrácios disponíveis no local do evento e na sede da DINALIA Produções e Eventos Sempre em grande estilo, como montra da moda Ingrácios